Oi TV TV, tudo bem com vocês? Então, eu não sei se esse vídeo vai no vlog, se esse vídeo vai num vídeo só separado, ainda não sei, mas recebi o meu primeiro recebidinho e esse não vale muito, porque vem da minha cunhada, mas são alguns produtos que ela tava me falando que são super top, que mudou muito a vida dela e a pele dela, né? Que no caso, que é vídeo de beleza, tá bom? Então, chegou o pacotinho aqui, olha aqui. Chegou o pacotinho e vou abrir aqui com vocês, tá? E ela me falou que ela vai me explicar como que se usa. Então, quando ela me explicar certinho, eu vou gravar um vídeo, tá? Mostrando certinho que são os produtos da Atomi. Oi, Diego. Oi. Oi, galera. Oi, galera. Olha aqui, são esses daqui, tá? Vem um... O que é que é esse daqui? Atomi foi um crendigo, um cleansing? Um cleansing? Um cleansing, que seria um sabonete. Esse daqui, vem um peeling? Peeling? Pra limpar a pele, né? Pra limpar a pele. Mais profundamente. É... Ofo pacotinho. Otomi puro, ofo pacotinho. Hum... Como é que fala? Paco. Agora eu esqueci. Tipo uma máscara. Uma máscara hidratante. E... Que que é isso aqui? É... Otomi lipo crendigo. Ah, tá. E veio mais outro sabonete pra lavar o rosto, tá? Aí, quando ela me explicar certinho, pretendo começar os atos daqui. Vem pra cá. Não, é a tia Mieco. Meu Deus. E veio recheado de doce aqui. Doce. Olha aqui. Tinha. Olha aqui, quanto doce que veio. Meu Deus. Ai, ai, ai. Não fica brigando. Não tô brigando. Vem um monte de... Balinha. Vem, quero comer uma. É pra aqui, ali não? Não, é da tia Mieco. Ali, ó. Vem aqui. Fala... Obrigado, tia Mieco. Obrigado, tia Mieco. Pode, pode pegar. Obrigado, tia Mieco. Balinhas do Peru. Ai, que legal. É, mas... Vou ver, você parar aqui. Tem uma coisa dentro? Vem dar. O que é isso? Hum, não gostou? Vem dar. Não gostou. Deixa eu mostrar aqui pro pessoal o que que vem aqui. Espera aí. Olha o que que vem. Vem um pirulito de chocolate. Eu já tô me procurando. Ai, desculpa. Vem uma balinha de morango. E olha o que 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 vem. E aí vem esse aqui. Polinha. Polinha. Eita. Eu lembro que eu comia muito esse aqui. Sorulho. E esse aqui também vem muito de coração que parece que tem um chocolate aqui. Né? Aí vem esse daqui que é de milho roxo. Esse aqui é muito bom também. Comia muito quando era criança. E aí vem esses daqui assim de moranguinho. Ai, muito, muito doce. Muito, muito, mas muito mesmo. A saca toda aqui, tudo cheia de doce. Mas é isso, gente. Quando começar a usar os produtinhos, eu vou contando pra vocês, tá bom? Olha que a titia tá inventando em fazer. Diz que vai fazer slime, que faz que nem pintar. Primeira vez. Colocou... O que que colocou? Colocou um tubinho de cola. Aí depois vai... Colocar sabonete. Ou sabão em pó. Em pó não, sabão líquido. Um copinho de sabão em líquido. Acabou! Vai ser mais. Vai mexendo. Vai mexendo. Vai mexendo devagar, tá? Devagar? É, pra não sujar a roupa. 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 Vai, mimi. Mistura? Isso, mistura. Mamã, eu pareço aqui. Estica aí, estica aí. Olha a minha, amiga. É, é muito querido. Nossa daqui. Uau! É, você está muito querido. É, cadê? É, eu não sou. É, eu não sou. Uhul! Peraí, você gostou? Então vai gostar. Ha, ha, ha. Tira, ela não colocar no morso. E querida, siga de colocar os negócios. Dá um pouco, né? Não, não acabou. Não, não acabou. Não, não pegou a roupa. 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 Não pegou a roupa. Não pegou a roupa. Não pegou a roupa. Ai, Mika, não joga no chão. Bom, gente, estava editando esse vídeo e vi que não finalizei. O vídeo ficou também tudo picotado, mas esse foi nos finais de semana. A gente ficou em casa, os amigos vieram aqui Depois eu passei no Shimamura E no Shimamura, gente, eu encontrei algumas roupinhas Já tá na troca de estação, nós estamos entrando na primavera Então tinha promoção de roupa de criança, de adulto também Mas só que nada que fosse assim, nossa, eu vou levar, né? E eu já tô com vontade de ir lá de novo pra ver se encontrou alguma coisa, né? E vou compartilhar com vocês algumas peças que eu comprei pras crianças Eu peguei essa luva pra Mika A coisa mais bonita E ela também não era muito cara Eu acho que era 700 e pouco E tava por 300 ienes Aí peguei isso daí Peguei essa blusa aqui De capuz Mas que é enorme, né? Olha aqui Peguei esse daqui Ele tá parecendo meio cinza Mas é bem pretinho essa blusa aqui E de 650 De 650 eu paguei 300 ienes Esse aqui é por Ryo Como o Ryo tá crescendo, né? Então ele tava ficando sem blusa E as blusas dele estavam dando tudo pro Diego Então eu tava vendo que o Diego tá tendo mais blusas do que o Ryo E o Ryo tá... As blusas já tá bem assim, sabe? Justinha, curtinha E eu prefiro ele assim com roupa um pouquinho mais larguinha Aí eu peguei esse aqui também Aí eu peguei esse aqui também Que é um... Uma cor... Um verde... Um musgo E também o mesmo preço De 650 por 300 ienes E esse aqui eu peguei pra Mica Muito bonito esse aqui também Né? Bem bonito Então... E... Esse aqui... Também o mesmo preço De 650 eu paguei 300 ienes E esse Mamura Por último Por último Olha aqui que coisa mais fofinha É... Peguei um chinelinho Aquele suripa Já vou Mica saiu do banho Então... Eu tinha pegado esse suripa aqui Super fofinho Que o meu do Daiso Que ele é tudo peludinho Ele tá super, super gasto Gente, tá muito gasto Embaixo aqui já tá saindo Até a colinha aqui Tá tudo abrindo Então eu tive que trocar Né? E... Olha aqui De 580 eu paguei 300 ienes E ele é grossinho, sabe? Então eu vou ficar um pouquinho mais alta Então... Agora é uma época boa De ir atrás de promoções Então eu vi já que na loja de Nishimatsuya Aquela loja do coelhinho Também já tá na promoção Então final de semana Eu quero ir lá Dar uma olhadinha Né? Pra comprar algumas coisinhas Para as crianças, né? E... É isso, gente A gente foi na casa da minha amiga Que era o aniversário É... Do amigo nosso E... Fizeram churrasco lá Né? As crianças ficaram brincando de slime, né? O slime, tipo assim A gente demorou muito Muito, muito Pra fazer É... É meio difícil Tipo, acertar o ponto, né? Então a gente ficava Acrescentava É mais É... Aquele... O homo, né? A gente ficava acrescentando Sabonete líquido Até dar a liga, né? E depois eles trazeram pra casa O da Mica Eu acho que já Já deu Já porque ela fica derrubada muito no chão Então acabou ficando muito duro E a minha amiga Ela tava grávida, né? Ela tava não Ela tá grávida E ela marcou a gente na foto Que ela queria comer o bolo de cenoura Daí a gente fez o bolo de cenoura pra ela Rapidinho Lá na casa da minha amiga mesmo E... Tipo, daí já Juntou tudo no embalo E já cantou parabéns também, né? Mas foi muito bom Foi muito gostoso É sempre bom ir lá na casa deles Lá É... É... Se reúne com os amigos, né? Pra ficar conversando, né? E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? É... Se você é novo Se inscreve no canal Tá bom? Deixa seu like Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau